Nós vamos desenvolver uma iniciativa em todos os dias úteis da campanha eleitoral que terá a designação de professores na campanha. Ou seja, nós achamos que os professores deverão também ter uma intervenção na campanha. Não é uma intervenção na campanha indo aos comícios ou às sessões dos partidos e criando lá alguma confusão. Não quer dizer que em sessões não possam ir colocando as suas questões, mas será de afirmação da parte dos professores daquilo que pretendem para a futura legislatura. Da futura legislatura. E chamar-se-á então de professores na campanha. Portanto, os dias serão os 10 dias úteis da campanha eleitoral. Começaremos na segunda-feira, dia 26 de fevereiro. Portanto, a campanha inicia-se a 25, mas é um domingo. Portanto, a 26 e é nesses 5 primeiros dias de campanha e depois nos 5 dias seguintes, portanto, terminando no dia 8 de março. O que vai ser? Vão ser concentrações de professores em todas as capitais de distrito, de norte a sul e terminando nas regiões autónomas. Portanto, nós começaremos no dia 26 e sempre, nas capitais de distrito, sempre de manhã às 10 e à tarde às 15. Começaremos às 10 da manhã em Viana do Castelo e às 15 em Braga. No dia seguinte, às 10 da manhã em Vila Real e às 15 em Bragança. Depois, Porto e Aveiro. Depois, Viseu e Guarda. Coimbra, Leiria. Castelo Branco, Porto Alegre. Lisboa, Évora. Aliás, Lisboa, Santarém. Tens razão. Setúbal, Évora. Veja, Faro. E depois, no dia 8 de março, que é o último dia de campanha eleitoral, no Funchal, aí podendo ser às 2 de manhã, depois veremos, ou não, mas Funchal e Ponta Delegada. Portanto, são 10 dias, 20 concentrações com plenários de professores. Para que não se esqueçam os próximos governantes e os próximos deputados que forem eleitos, que não apenas que as pessoas existem, mas que as pessoas fazem falta, que as pessoas estão em falta, mas podem deixar de estar se a sua profissão for valorizada. E, por último, que a escola pública é aquela que a própria Constituição da República, neste ano dos 50 anos, do 25 de abril, consagra e exige que os governos tenham em atenção e que seja essa a resposta prioritária e principal que o Estado português dá às crianças e aos jovens do nosso país.